Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui, na dificuldade Dutch Must Die. Se não me engano, essa daqui é a missão 4. Isso mesmo, missão 4, Black Knight. E é aqui que faltou fazer uma missão específica, uma missão secreta específica. Eu vou equipar a luva. Eu não posso fazer ela agora, eu preciso matar o inimigo que está nessa porta aqui, essa aranha aqui vai aparecer. Tá, tá, tá. Vou te enfrentar não. O Devil Trigger está cheio no talo. É o seguinte, aqui no hard apareceu aquele bicho da tesoura lá, escroto pra caramba. Eu não sei se aqui vai virar pantera, porque no normal vem a pantera, né? É, não vem a pantera. Agora você morre. Caramba, cara. Vai morrer não? Não. Essa foi bem fácil. Confesso que foi bem fácil. Já tem uma pantera aqui, ó. Enchendo o saco. Vamos por aqui. Espero que não tenha inimigos aqui. É só falar, cara. A missão secreta, ela fica aqui, ó. Falou aí, otários. Isso aí, ó. Missão secreta. As três bestas. Você só tem uma chance. Lute contra as sombras. Nossa, que legal. Eu acho que eu vou usar uma Devil Star. Eu acho que eu vou usar uma Devil Star. Uma já vai explodir. Deu pra encher bastante o life. Não era pra eu fazer essa missão no Dante Must Die, né? Porque vocês estão vendo a dificuldade que eu tô tendo aqui. Só falta uma. Eu acho que eu acho que eu tô tendo aqui no filme. Vamos lá. 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 Não quer morrer não, é? Beleza. Blue Orb. Blue Orb. É isso aí. Secret Mission Clear. Aí sim, hein. Agora a gente vai enfrentar o Black Knight. Ah, fala sério Até aqui Pelo menos não tem que enfrentar Já é uma vantagem imensa Vou pegar a espada aqui Cara, eu tô sem Devil Trigger pra essa batalha E sem a porra do lança granada também Quase Ah, fala sério Como pegou isso aqui ainda Tchau 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 Ainda pegou Tchau 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 Cara, se eu tivesse uma estrelinha verde, eu juro que eu usava. Essa luta aqui foi osso, mas...deu. Mission clear. Link B. Acho que é porque eu demorei e fui fazer a missão secreta. Vamos salvar aqui. Mission 3, Mission 4. Mission 4. Vamos lá. Guiding of the Soul. Bora. Vamos ver se tem alguma coisa para comprar. Uma Blue Orb. Ótimo. Já vou tentar trocar aqui para as pistolas, porque vai vir as Pantera. Se não me engano aqui vão subir duas. Já vou me equipar. Só um segundo. Pronto. 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 Uma já foi. Não, acho que não. Acho que não foi ainda. Agora sim foi. Não, acho que não foi. Ainda agarrou a desgraçada. Vou pegar as almas. Tem um talismã aqui em cima. Vamos ver se eu consigo pegar. Acho que não vai dar. O tempo já vem e já está acabando. Uma Blue Orb aqui. Ah não, quer dizer, um talismã. Eu tenho mania de chamar essas Yellow Orbs de talismã. Porque... O Devil May Cry 1 não foi o primeiro que eu joguei. Foi o Devil May Cry 3. E no Devil May Cry 3 tinha um lance que, se não me engano, os talismãs te reviam na hora. Resuscitavam na hora. Eu acho que era algo assim. Não me lembro bem. E o que isso tem a ver? Tinha um jogo que eu jogava chamado Onimusha. Que inclusive até lançava o remaster. Nele, os talismãs, eles ressuscitavam você caso você morresse. Então, foi daí que eu peguei o apelido. Tipo, ah, Yellow Orbs, em vez de chamar de Yellow Orbs, eu falava, ah, era talismã. Tipo, ah, essa Orbs aqui, ela me revive na hora? Beleza. É tipo um talismã. Aí eu peguei essa mania de falar, ah, era talismã em vez de Yellow Orbs. Lembrando que o que não der... O que não der não, né? O que não precisar enfrentar, eu não vou enfrentar. Vou passar direto. O objetivo aqui é só zerar o jogo. Não é ficar tirando rank S em tudo. Já vou trocar, porque... A gente vai enfrentar um carinha bem chato aqui. Não me lembro o que tem aqui. Bastante Orbs verde. É, você mesmo. É, você mesmo. Já vai defender. Acabou. Já vai defender de novo. Caramba, essa última ele acertou. O dano também que causa, né? Nem um pouquinho, hein? Olha isso! Foi bem chato, hein? Ô inimigo chato de enfrentar esse aí. 2 de novo de missão. Puts. Rank S ainda. Tá bom. Tá bom. Vou salvar. Não vai ser aqui, vai ser aqui no slot 6. Então terminei no hard. Save concluído. Vamos pra próxima missão. Então... Holding the key of ardor. Eu não sei porque eu fico voltando aqui. É que eu quero upar... A purple orb. Que é o double trigger nosso. Vamos lá. Eu acho que eu vou continuar com... A Ifrit. Se não me engano, depois dessa porta vai ter os carinha de gelo. E seria uma boa eu ter transformação. Tem essa... Essa desgraça aí, né? Não é necessário enfrentar, então eu vou embora. Os inimigos de gelo. Pronto. Bem simples. O golpe inferno é o mais simples de matar esses caras. Pelo menos até onde eu sei é o mais simples, né? Talvez alguém aí tenha uma estratégia melhor. Mas... Eu achei essa mais simples. Matar esses dois pra não ficar interrompendo. Pronto. Mudar pra lastor. Só pra garantir que não vai errar o salto, né? Olha isso, ó. Até se transformou já. Beleza. Se não me engano, aqui já acaba a missão de novo. Bem rápido, né? Dante Must Die é uma dificuldade bem rápida também, até. Não uma dificuldade, né? O jogo em si, né? O jogo é bem rápido. Rank S de novo, olha que beleza. O bom de tirar Rank S é que o bônus dos itens vem dobrado, né? Vamos pra próxima missão. Eu até esqueci de salvar. Deveria ter salvo. Essa parte aqui não é fácil, mas a gente vai enfrentar mais um chefe. Ahn... The Legendary Knight Returns. Puts... É, realmente eu deveria ter salvo. Purple Orb 7.740. Peraí, como é que é? Um Talismã 2.000? Oh, louco. Isso me quebra. Ah, isso aí me quebra, amigo. Se não me engano aqui é a Aranha de novo. É isso mesmo, é a Aranha. Ó. Já vou até passar. Vamo lá. Encher nosso Double Trigger aqui. Vamo lá. Vamo encher de novo. Vamo lá. Tem um esqueminha de você ficar em cima dessa aranha atacando ela, mas eu não peguei esse esquema ainda. Tem hora que eu consigo, ó, conseguir, só que ele cai. Essa câmera também complica, né? Tinha um jogo que a câmera também não ajudava muito, que era a Metal Gear Rising, cara. Do nada a câmera ficava na parede e você não conseguia ver o inimigo, era bem chato. Beleza. E agora estamos indo bem. Toma. E agora estamos indo. Beleza. Vocês já perceberam que os golpes dela é tudo manjado, né? Bem de boa! Vou passar a cutscene de novo, isso aqui não me interessa mais nem um pouco. Eles nem pra remasterizar a porra da cutscene serviram. Beleza. Pegaram o tridente. Eu não lembro se tem alguma coisa aqui. Acho que não. Vamos embora, vamos direto. Vamos ver aqui. Ok. Eu acho que já peguei... Ah, não tinha pegou ainda. Eu tô com o tridente aqui. Eu tô com o alastor, se não me engano. Ótimo. Assim eu já... Se eu tiver double trigger, né? Eu tenho. Corre rápido. Isso. Eu não quero perder o tempo disso aqui. Isso, olha. Beleza. Então, se transforma aí. Eu acho que termina a missão. Isso. Termina, olha só. 4 minutos. Só que foi rápido. Olha aí. Rank S de novo. Boa. Cara, estamos indo muito bem. Até agora estamos indo muito bem. Eu salvei aqui. Vamos salvar no 15 agora. 15 não. No slot 7. Aqui a missão ali tava aparecendo no 15. Beleza. Vamos pra próxima. Missão 9. Nova Força. Essa missão é rápida. Essa missão é bem rápida porque é o seguinte. A gente não precisa pegar a Ifrit. A gente só precisa começar a missão. A gente vai chegar naquele lugar que tem a porta de fogo. Aí você precisa dar um soco com a luva pra ela acender a porta. E aí já era. Passar aqui a cutscene. Um desses túmulos aqui dá pra se mexer. Dá pra mover. Eu acho que não é nessa parte. Tem uma Blue Orb que eu esqueci de pegar. Que é dentro de um túmulo. Aqui tem um item. Não vamos desperdiçar nenhuma hipótese de item. Esse aqui. Eu acho que eu já sei onde fica esse túmulo. Eu já vou até trocar porque vai vir aqueles... Aqueles bichinhos chatos lá. Esses répteis aí. Vamos transformar aqui. Vamos nem dar chance. O problema é que eles conseguem defender também. Já terminou? Ótimo. Foi bem fácil. Mas... Se eu não tivesse transformação seria um pouquinho chato esses caras. Eu acho que tem um túmulo por aqui que eu esqueci de pegar no primeiro gameplay. Quer ver? É por aqui. Eu acho. Não é, ué. Não, não é. Aqui tem o que? Hollywater. Eu vou usar Hollywater, provavelmente. Algum chefe aí que eu acho chato eu vou ter que usar. Cara, mas eu lembro que tinha algum túmulo por aqui. É, eu acho que eu me enganei, viu. Não tem nada aqui não. A não ser que seja aqui. Não, também não. É. Fazer o que? Depois eu vejo isso aí. Beleza. Essa parte aqui é bem chatinha também. Por que essas partes eu digo, ah, é bem chatinho? Porque o cenário é muito fechado, cara. E a câmera desse jogo não ajuda. Nem um pouco. Não vou pegar essa blue orb. Blue orb não, essa green orb. Olha isso, ó. Você acha que eu estou tendo noção de onde estão os inimigos aqui? Não dá, cara. Às vezes você não toma dano porque, ah, você é ruim. Não. Porque você não consegue ver. Simplesmente não vê. Beleza. Terminou? Não. Tá vendo, ó. O cara vai atacar. Cadê? Foi de boa até. Bem tranquilo. Ainda bem, né? Bem tranquilo. Ainda bem, né? Beleza. Aqui tem item. Acabou. Aqui tem mais alguma coisa. Uma Devil Star. Sempre bom pegar. Mais marionete. Eu não vou enfrentar aqui. Eu vou direto. Só usar as Red Orbs aqui. Aqui, se não me engano, fica aparecendo inimigo até você... Como eu posso dizer... Até você conseguir 200 Orbs, né? É bem... Bem escroto. Tipo, é muito pouco, entendeu? 200 Orbs é muito pouco. Mas é só pra abrir a porta mesmo. Rank S, né? De novo. Tô falando aqui. Até esqueci de comentar sobre o Rank. Bônus 1500. Vou apertar X aqui. Eu vou salvar. Vou terminar esse vídeo por aqui. Eu acho que a gente avançou bastante. A gente começou na Missão 5, né? E a gente tá agora na... Missão... A gente vai pra Missão 10 agora? Vamos ver. Isso, a gente vai pra Missão 10. Next mission. Essa missão aqui... Se não me engano, a gente vai enfrentar o... O Dark Knight. Cara... É, eu acho que eu vou terminar por aqui. Beleza, pessoal. É isso aí, então. Valeu aí pra quem ficou. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sino pra receber mais vídeos aí. Notificações de mais vídeos adiante. Enfim, vou ficando por aqui. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.